Olá pessoal, para ativar a detecção de luz ambiente da sua TV, primeiramente aperte o botão Home do seu Smart Control e entre em Configurações. Agora entre no menu Geral e acesse Solução Ecológica. Ative a opção de detecção de luz ambiente e o brilho irá ajustar automaticamente. Lembre-se de que para alterar o mínimo de luz de fundo, ela precisa ser inferior ao valor na Configuração de Luz de Fundo no menu Imagem. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre no nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!